E amanhã é o Dia Nacional da Consciência Negra. A data lembra a resistência do negro à escravidão, desde o primeiro transporte de africanos para o solo brasileiro, em 1594. A data lembra a morte de Zumbi dos Palmares, líder da resistência negra à escravidão no século XVII. Já são 300 anos de lutas, mas quem atua na defesa dos direitos dos afrodescendentes diz que muitos avanços ainda precisam ser conquistados. Nós temos que pensar as relações no campo da formação, da educação de jovens negros e brancos. Nós temos que pensar também as relações do mercado de trabalho, acho que isso é fundamental. E no campo da saúde também, porque existem doenças que afetam com mais incidência, com maior frequência a população negra do que outras populações. O governo tem desenvolvido várias ações para atender a população afrodescendente. Na área de educação, o ProUni, Programa Universidade para Todos, já concedeu bolsas para 440 mil estudantes. E cerca de 2.500 alunos de graduação ganharam bolsas de iniciação científica. O Bolsa Família atende mais de 45 mil famílias afrodescendentes. O processo de regularização fundiária está em andamento para mais de mil comunidades remanescentes de quilombos. A importância de garantirmos esta regularização diz respeito à importância do respeito que essas próprias comunidades têm em sua história enquanto povo brasileiro. As ações do governo para atender a população negra são coordenadas pela Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial e executadas por vários ministérios. O investimento em ações para atender a população negra nos próximos quatro anos será de 313 milhões de reais.